Tanto quanto O meu bumbum era flácido Mas esse assunto é tão místico Devido ao ato cirúrgico Hoje eu me transformei O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou um amante robótico É um gerente de play Um ser humano fantástico Com poderes titânicos Foi um moreno simpático Por quem me apaixonei E hoje estou tão eufórico Com mil pedaços biômetros Ontem eu era católica Por quem me apaixonei Hoje eu sou gay Abre a sua mente E aí também é gente O baiano fala gente E com o bumbum E com o bumbum Você pode ser gótico Ser punk ou skill hat E com o bumbum E com o bumbum O bumbum E com o bumbum O bumbum E com o bumbum Ai!